A prestação de serviço vem aqui, coloca Dom Giovanni Petri no ar. Quero conversar com ele porque atenção motoristas, trânsito próximo ao famoso elevado da bandeira vai ter mudança a partir de amanhã. Que mudança é essa, Dom Giovanni? Prado, principalmente quem vem do acesso à cidade Chapecó rumo ao centro da cidade. O Concato vai mostrar pra gente aqui, ó, que até um desvio já foi feito neste local porque não será mais possível a partir deste sábado seguir reto rumo ao elevado da bandeira. Os motoristas que vêm então no sentido acesso ao centro vão precisar pegar aqui a marginal que terá sentido único a partir deste sábado. Não será mais possível seguir reto pela principal, isso por conta das obras do elevado da bandeira que precisarão ser finalizados. Quanto tempo isso vai durar? De dois a três meses, de acordo com a prefeitura de Chapecó. A Inês Batistão, que vem lá do shopping, no sentido contrário, permanece como está. Apenas é essa mudança aqui que nós estamos vendo. Ah, quem? Os carros que vêm de lá não serão mais autorizados. Apenas sentido único rumo ao shopping aqui de Chapecó. Prado, volto contigo. Valeu, obrigado, Dom Giovanni, pra gente ficar ligado aí.